Seguindo nessa série de política espectral, notando que minha cabeça agredia mais espectral, eu estava pensando em algumas coisas com respeito ao microfone, algumas coisas com respeito à purificação. Bom, eu acho que o empreendimento moderno, ocidental, tem sido um procedimento de purificação dos espectros. Eu acho que essa, você vai falar de espectralidade, retomar a espectralidade, não significa abandonar os espectros, porque abandonar os espectros é uma forma de purificação. Tem outras formas de purificação, como, por exemplo, a associação de espectros à sangue e solo. Então, você tem o espectro étnico, que passa a ser o espectro que mais vale, o espectro de uma força própria, que cria uma espécie de identidade. Então, o espectro passa a ser, nesse caso, o ancestral que não se transforma por uma insistência de heranças, por uma acumulação de heranças, mas antes, o ancestral que simplesmente se mantém. Então, a discussão sobre a ancestralidade só se torna interessante e decididamente contracolonial quando ela se transforma em uma discussão espectral, eu acho. Ou seja, o que é que esse espectro, como é que esse espectro vai ser conjurado agora, como que ele vai se transformar num intensificador de resistência, um intensificador de luta. Então, em geral, e eu estou começando a pensar nisso, A direita, justamente, ela é purificadora, no sentido de que ela pretende que isso seja, que os espectros simplesmente, simplificadamente, determinem um curso de ação. No entanto, os espectros, como nada, é suficiente para determinar um curso de ação. E se é assim, é muito menos sobre manutenção e muito mais sobre proliferação, sobre disseminação, sobre multiplicidade, se vocês quiserem. A multiplicação dos espectros, dos ancestrais. Os ancestrais que também se combinam, se recombinam, se reorganizam, se reestruturam. E quando eles fazem isso, eles se tornam, realmente, outra coisa. Outra coisa, mas que não deixam de ser aquilo que são. Ou seja, em certo sentido, as identidades, elas são bem problemáticas, porque as identidades, elas são justamente purificações dos espectros, como se os espectros não tivessem mais nada a... É como se elas não tivessem, de fato, uma vida secreta da memória, onde eles vivem, que não é a vida... É como se eles tivessem vivos e, quando não tivessem vivos, tivessem mortos. Ou vivos ou mortos. No entanto, a memória não é sobre vida e morte. A memória é sobre outra coisa. Então, o espectro é sobre uma outra coisa. Então, quando você simplesmente supõe uma identidade, você supõe que é uma coisa que é anátoma da memória. A memória não é sobre identidade. A memória é sobre perda das identidades. E perda e recombinação e multiplicação e proliferação dessas identidades. Então, eu acho que a batalha muito se torna em torno da identidade. Então, por exemplo, um texto do Moisés Pinto Neto, que diz o seguinte, não é pela identidade que toda força contracolonial está transformando o mundo. Não é pela força da identidade, é por uma outra força. E que força é essa? Eu acho que é a força espectral. Exatamente essa força de recombinação e de transformação é uma força de uma outra natureza. Que, em certo sentido, ela é alheia à vida e também alheia à morte. E alheia no sentido não de não se importar, mas justamente de entender que por trás da vida e da morte tem toda uma batalha espectral, o que é uma batalha para a justiça. Em certo sentido, a direita sempre é aquela que simplifica a noção de justiça. Tenta transformar a noção de justiça em uma espécie de arremedo, uma espécie de simplificação, uma espécie de fórmula. E, no entanto, a justiça tem exigências que se transformam. Em certo sentido, tem uma produtividade da justiça. E essa produtividade é justamente uma coisa que incomoda, porque é uma produtividade que tem a ver com uma transformação constante. E é uma transformação constante que tem a ver com justamente a maneira como o espectro vai reaparecer. Ele vai reaparecer de outra maneira, ele vai reaparecer de outra forma, ele vai ser conjurado de outra maneira, ele vai ser necessitado de outra maneira para outras lutas. Bom, aqui eu tenho pensado bastante sobre esse desastre que é o sionismo, o sionismo como uma coisa extremamente violenta, que produz a violência total como projeto colonial, e como isso se centra facilmente, cai facilmente no sangue no solo. E caindo no sangue no solo faz isso porque procura a identidade. Procura o ancestral como alguma coisa idêntica, como alguma coisa que se mantenha, alguma coisa purificada, que não é um vai e vem, não é um indo e vindo, mas é uma constância, alguma coisa que está pronta para ser referida sempre da mesma maneira. E não, a espectralidade é sobre rondas, sobre coisas que circundam, sobre coisas que dão voltas. Então volta significa volta, mas também vai para que outros espectros possam aparecer. Bom, essa anti-identidade tem um problema, porque as pessoas vão dizer assim, ah, o que é um problema análogo ao velho problema da espiva, como pode se botar no falar. Alguém pode dizer assim, ah, mas justamente agora que a ancestralidade chega aos povos massacrados pela violência total da contra-colonialidade, a identidade vai desaparecer justamente quando esse discurso da identidade desaparece. O discurso da identidade vai ser retomado por alguma outra voz, justamente nesse momento o discurso começa a ser criticado. Como assim, né? Acho que a suspeita é muito boa, mas eu acho que há, eu diria que não é assim. Eu acho que o discurso que precisa ser retomado é o discurso da ancestralidade, o discurso contra essa modernidade que, da purificação, essa modernidade que exorcizou os espectros completamente. E a esquerda que caiu na ideia de que a ausência de espectros significa uma melhor maneira de combater os eventuais espectros que a direita e o fascismo postulam, insistem, conjuram. Mas justamente não, ou seja, não se trata de invocar identidades, mas se trata de invocar ancestralidades, mas as ancestralidades são espectrais. Acho que esse é o ponto que eu acho que daria para tentar responder, claro, levando em conta essa preocupação de que, na verdade, se arranca o tapete justamente quando a luta contra o colonial começa a ficar muito forte. Mas não se trata de arrancar o tapete, se trata de evitar que a luta contra o colonial se transforme em uma disputa por sangue e solo, o que seria uma fascistização da coisa toda. E o que evita isso? Eu estou pensando que o que evita isso é esse contato com o espectro. E o que é isso? Eu vou pensar que o que é esse contato com o espectro. Eu vou pensar que o que é isso já vai acontecer. Eu vou pensar que o que é esse contato com o que é isso. Eu vou pensar que a gente se enfrente com o que é esse contato com o qual é esse contato.